Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Matistel no United. Será que ele tá querendo colocar pressão no Bayern? Eu acho que sim. E o Chelsea? Vai vender o Stanley? Tá comprometido com o Stanley? Vai ficar com o Stanley? O que fazer com o Stanley? Belezinha? Esses dois assuntos desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Dá aquela força. Já sabe, rapaziada? Seja membro, ajude o canal. Tamo com 1,100 membros até o final do mês. Seja membro, tem opção aí pelo YouTube e também tem opção via Pix aí na descrição, belezinha? Tamo junto. Fica com o vídeo. United e Chelsea é nóis. Valeu, bom dia. Sabadão. Rapaziada, o Manchester United perguntou pro Matistel do Bayern de Munique. Rapaziada, o que eu falo pra vocês? Uma informação vaza porque alguém quer que ela vaze. Olha esse tweet. Olha, eu vou ler pra vocês. Pra bom entendedor, meia palavra basta. O United fez contato hoje, pela primeira vez, para contratar o Matistel, né? No verão, obviamente, né? Mas dois clubes da Inglaterra perguntaram sobre ele nas últimas semanas. Fui informado. Olha isso aqui, ó. Fui informado. Que não está sendo fácil para ele no momento. Ele não quer desistir e quer se tornar uma lenda para o Bayern. Olha isso. Ele quer se tornar... Ele não quer desistir de se tornar uma lenda pelo Bayern, né? Mas, but, mas, se ele não recebeu o sentimento que o Bayern acredita nele no futuro, ele vai considerar suas opções. Mas o empréstimo não é uma delas. Olha. O empréstimo não é uma delas. Que beleza, hein? Rapaziada, isso aqui veio do jogador. Está muito claro. Isso aqui, uma informação vaza porque alguém quer que ela vaze. Que é de interesse de alguém que ela vaze. Isso aqui veio do jogador. E o Plattenberg sabe que ele adora um biscoito. Então, velho. Está muito claro que isso aqui veio do jogador para quê? Colocar pressão no Bayern. Me dê minutos. Quero minutagem. Me dê minutos. Quero minutagem. Eu acho que existem maneiras melhores de você lidar com esse tipo de situação. Mas eu tenho que concordar que... Gente, o Theo. Na época que o Bayern contratou o Theo. Alguns scouts na época falavam que ele era o melhor. Na época, alguns scouts. Não é o Bercezin. Ele era o melhor talento francês desde o Mbappé. Eu odeio essas comparações. Mas era o que falavam na época. Novamente, eu odeio essas comparações. Mas era o que falavam na época. Mas para desenvolver. E pelos minutos que ele teve no Bayern. Dá para realmente você ver que... É. Tem talento aí. Existe um mar de potencial aí. Agora, precisa jogar. Jogar, jogar. Se desenvolver minutagem. E na mão do Tuchel ele não vem recebendo tantas chances. Agora, eu acho que o empréstimo deveria ser uma opção para ele. Não sei porquê. Desde que o Theo chegou no Bayern. Eu acho que o empréstimo de seis meses, um ano. Cairia muito bem para ele. Olha. Cara, olha o que o... Uma venda do Zirksi fez para ele no Bolonha. Está jogando. Está tendo minutagem. Se desenvolvendo. Aqui está muito claro para mim que é... É uma ferramenta de colocar pressão no Bayern. Para dar minutagem e tudo mais. Porque já começou a surgir o Moura de Girassi. O próprio Plettenberg fala que o Bayern quer contratar mais um atacante. Porque o Tchopo Moting vai vazar. Ou seja, se o Bayern contratar mais um atacante. Como é que fica a minutagem do Theo? Principalmente porque o Miller já renovou. Entendeu? Então, literalmente... Ele fala assim. Cara, pelo menos eu tenho que ser o reserva principal do Kane. Ou um cara que vai entrar constantemente. O Tchopo Moting já está com pouca minutagem. Imagina o Theo. E cara, imagina quando o Zaragoza, Gnabry, Coman voltar. Ele está recebendo pouca minutagem com uma crise de lesão. Porque o Zaragoza está com gripe. Ele está recebendo pouca minutagem. Novamente, para mim isso aqui é uma maneira de colocar pressão no Bayern. Pelo lado do United, faz sentido? O cara não faz sentido. Apesar de ser muito talentoso. Uau! Não faz sentido porque, cara, a promessa da 9 você já tem. Você tem Garnasho para a esquerda. E eu acho ele muito mais 9. Aí, beleza. Vamos lá de ponta. Aí você tem Rashford. Você tem Anthony. Para a direita, eu acho que o Theo não é o perfil. Eu acho que para a direita você pode olhar o Lise, Pedro Neto. Eu acho que o Bacaiucô pode ser uma opção melhor para a direita. O Sule, cara. O Sule, o Matias Sule é uma aposta melhor para a direita do que hoje o Theo. Para jogar de ponta. Entende? Eu acho que ele é dasho, né, o Theo? O Theo é um... Tem que jogar pela esquerda para cortar para dentro. Então, não faz sentido. Ele é mais atacante. Tipo, o United não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho... Cara, eu acho que você deveria já contratar um Girassi ali para ter uma... 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 Uma troca de experiência com o Hoiland. Ter uma rotação. Porque mesmo na fase boa do Hoiland, ele ainda é cru. Ele teve esses momentos de altos e baixos na Atalanta. Na própria Atalanta. Então, não faz muito sentido o United. Eu acho que o United tem que pegar a coisa mais pronta, entendeu? Mas, enfim. E o United aí, ó. O senhor Jim Hatchcliffe, o vendedor de shampoo, como o pessoal lá no grupo dos membros. O shampoo não está para brincadeira, meus amigos. Anunciou planos aí para regenerar toda aquela parte ali, aquela área de Old Trafford. Rapaziada, agora eu acredito muito numa notícia que saiu do Hatchcliffe. Ele está vendo esse projeto, essa compra do United, como algo para ficar o legado dele. Legado. E, cara, um homem não fica marcado pelas mulheres que pegam. Não fica marcado pelo dinheiro que ganha. Um homem fica marcado pelo legado. E nada é mais perigoso, e nada mais é corajoso do que um homem trabalhando pelo legado. Se realmente o Jim Hatchcliffe, o Sam Jim Hatchcliffe, vulgo, vendedor de shampoo, está trabalhando para o legado. Olha, rapaziada. Temos um homem com uma missão. Temos um homem com um plano. E um homem com um plano, vocês conhecem. Um homem com um plano é perigoso. Rapaziada, o Chelsea vai vender o Stanley? Sai essa notícia aqui, ó. Que o Stanley continua comprometido com o Chelsea, e o Chelsea se sente do mesmo jeito para ele, né? O Stanley é apreciado pela sua experiência e mentor de jovens talentos, dos jovens jogadores. Meu Deus. Mas, enfim. Aí é que saiu, ó. Em abril, o Todd Bowley deu uma conversa em particular com o Stanley, né? Falando para ele que ele é um jogador old class. Old class. E poderia estar entregando mais. Em termos de performance e liderança, né? Falou que o Todd Bowley deu uma cobrada. O Todd Bowley deu uma cobrada. E, ó. Olha que legal, ó. O Stanley tem uma proposta muito boa da Arábia Saudita, né, ó. Parece que ele ia ser top 3 melhores jogadores, mais bem pago da Arábia Saudita, depois o Cristiano Ronaldo. Mas ele não teve interesse e se manteve no Chelsea. Olha que legal. O pique saudita bateu pelo Stanley. Eu acho que ele pode voltar. Enfim, rapaziada. Stanley. Quando o Todd Bowley fala que ele é um old class player, ele tem, cara, ele tem lastro para isso. Lastro para isso. Não vamos esquecer do Stanley do City. O cara produzia. Ele produzia. Quando ele fala aqui, ó. Poderia entregar mais em termos de performance, o Todd Bowley não está errado. E tem que entregar mesmo. Pelo preço pago. Pelo salário pago. O Todd Bowley não está errado. Não está errado mesmo. Entendeu? Agora, se eu fosse o Chelsea, como sai a notícia ali, eu não estaria tão comprometido assim com ele, não, cara. Se aparecer a Arábia Saudita aí, vende. Entendeu? Vende. Ó. Vai entrar um trecho agora que estava para membros. Estava para membros. Sobre a parte de vender o Stanley. Antes de entrar o trecho, só aí o Chelsea contratando o Sandil, ó. Do Brighton, né? O Chelsea está confiante que vai achar um acordo por ele com o Brighton. Então, o Chelsea vai contratar o cara que era subordinado do Stanley. Entendeu? Vai contratar ele. E o Chelsea também contratou um cara que vai gerir os empréstimos, né? Eu acho que o Chelsea fez uma contratação mais para o Multiclube e o Sandil já é uma contratação mais para o Chelsea, né? Mais para a estrutura do Chelsea. É o Chelsea investindo em pessoas, né? Trazendo bons profissionais. O Sandil realmente, internamente, ele é muito admirado, belezinha? Lembrando, vai entrar agora um trecho falando do Stanley, sobre a questão de vender o Stanley, belezinha? Rapaziada, lembrando, esse trecho está para membros, tá? Seja membro, ajuda o canal, você tem acesso antecipado a esse tipo de conteúdo. É nóis. Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem que vender o Stanley e o impacto que o Liverpool precisa. Esses dois assuntos aqui, vídeo exclusivo para membros. Primeiramente, agradecer o pessoal que mantém pelo YouTube mês a mês, o pessoal que veio do Pix. Muito, muito obrigado, cara. Vocês, literalmente, que tornam o canal sustentável. Meu profundo obrigado. Qualquer dúvida, fala comigo no PV, belezinha? Rapaziada, Stanley. O Stanley se tornou alvo aí de debates, né, na internet, na fanbase do Chelsea. E, cara, ele é uma grande decepção, principalmente porque ele é o maior salário. Ele veio com o peso de ouro. Na época, o Tuchel, né, foi o que queria muito ele. Eu entendi a mentalidade do Tuchel quando ele pediu o Stanley. Gente, o Stanley, ele virou muito meme por outras coisas. Mas no City, ele sempre foi um cara que produzia muito. E, taticamente, fazia o que o Guardiola precisava, né? Abrir campo, um contra um, cortar os defensores. E ele é um cara que colocava muito número. O Stanley, ele... Eu acho que ele virou muito meme pelo jeito que ele corre. Alguns gols perdidos. Mas quando você bota na... Na ponta da caneta o Stanley, ele é um dos caras que mais produzia pelo Manchester City. E ele tinha muita fama na Premier League por isso. Bom sinal, ou péssimo sinal, cara, o Stanley era o terceiro cara que mais contribuiu com gols do Chelsea na Premier League. Eu acho que se você for contar a temporada, eu acho que deve ser também o terceiro ou o quarto. Mas é muito pouco. É muito pouco, velho. Eu acho que o que marca essa carreira, essa passagem do Stony até agora é que ele deveria ser o líder. Ele falou isso, né? Que ele deveria ser o líder, o artilheiro do time. Chegou o pau, meu Nicolas Jackson. E ele foi se perdendo. E ele não manteve... Cara, ele teve boas atuações. Gente, vamos lembrar o jogo que ele fez contra o City. O apartamento que ele criou na mente do Walker. E foi uma performance muito impactante. Por quê? Porque estava muito fresco nas nossas mentes que o Walker foi um cara que selou o Vinícius Júnior. Selou naquela semifinal de Champions League. Aí vai lá o Stanley, destrói o Walker. O Walker até... Engraçado que depois daquele jogo o Walker até viveu uma fase ruim. Agora que está voltando a jogar bem. Então, ali você ficou, cara, se esse Stanley for consistente, é uma... Ele vai vingar o preço que foi pago, o salário que ele é pago nele. Mas ele nunca manteve. Ele teve bons jogos ali, ó. Se você pegar... Aqui, aí tem o Bideus Blote. Aí contra o Preston deu uma assistência. Aí deu uma assistência contra o Wolverhampton. Ó, aí teve até uma fase boa aqui. Contra o Sheffield. Mas ele tem que ser o cara que... Ele tem que ser um cara que carrega. Um dos carregadores tem que ser o Stanley. Ele tem que ser o cara que quebra a linha. Que quebra bloco baixo. E tipo assim... Ah, Bessis era... Eu particularmente, cara, eu não sou muito fã dele na direita. Eu prefiro ele na esquerda. Mas o Pochettino acha que ele pode ajudar nas duas funções. Beleza. Natural. Mas ele não está se pagando. E o Chelsea, cara... Principalmente quando você vê um time enrolado com o fair play financeiro. E a questão salarial dele. Brother. Eu vejo muito o pessoal do Chelsea falar de... Ah, o Simen é isso, gente. O Flamengo do Simen. É salário também. O salário dele é muito alto. Um dos problemas do Vlahovic era o salário. Eu acho que se você quer contratar um centroavante foda, você vai ter que dar um bom salário. E talvez dar um bom salário, seja rifar o Stanley. E eu achava que ele ia ser uma boa contratação. Não nego. Achava, porque... Premier League é produção, rapaziada. Olha pra tabela e vê. O pessoal fala muito do Davi Nunes. Bom, Davi Nunes produz. O pessoal fala muito do Gabriel Jesus. Está produzindo. O pessoal fala muito do City. A produção que eles tentam dividir. O City e o Mahrez. É produção. Olha aqui. Você vê o Liverpool é outro time quando o Jota produz. Premier League é produção. Eu achava que ele era uma boa, porque ele é um cara que produz na Premier League. Mas, cara, se você pegar aí gols e assistências. Na história da Premier League, eu acho que o Stanley vai estar top 30. Pelo menos em assistência ou em gols, ele vai estar top 30. Ele é um... Da história da Premier League. Só que ele não está indo bem no Chelsea. E, cara, é o segundo ano. É o segundo ano de Stanley. Eu acho que o Chelsea vai olhar. Talvez apareça ali uma Arábia Saudita pra ele. Na Premier League, ele vai ter mercado. Mas não pra recuperar o que foi pago nele. Mas, talvez, você recebe pouco, mas se livra do salário. Talvez seja uma solução pro Stanley. Mas, cara, ele tem aí, talvez, 3, 4 meses. 3 meses? Pra mostrar se realmente vale a pena dar mais uma chance pra ele. Obviamente, a gente não sabe o futuro do Pochettino, né? Vai que chega um treinador e salva o Stanley. Mas o Stanley é um erro. Até agora é um erro. E vender ele. Agora, gente, vender ele vai ser complicado. 29 anos, salário alto. A não ser que apareça, literalmente, a Arábia Saudita. E quando a gente fala de Arábia Saudita, gente, depende muito também do jogador. Vai que o jogador não quer ir. Olha o Henderson, o caso do Henderson. Foi e se arrependeu. Então é complicado. Então, vamos ver. Vamos ver. Mas o Stanley, eu acho que vai ser um cara que o Chelsea... Se aparecer coisa boa, o Chelsea vai pensar. Com certeza. Porque tem que produzir, gente. Premier League é produção. O I...